Salve, salve rapaziada aqui do canal! E aí, tudo beleza? O que é que eu tô fazendo aqui, mano? Vem buscar. Ele tá cismado comigo ainda. Ó, mas veio, ó. Meio na marra, mas veio. O passarinho tá comigo tem pouquíssimo tempo, eu pensei que ele não viria, ó lá. Pegou um lá, ó. Vamos lá. Temporada chegou, rapaziada. Os bichos aí tudo aproveitando já. Também a alimentação natural. A feminha que tá um pouco quieta ali, ó. Ela é um pouquinho mais assustada do que ele. Tá se acostumando com o manejo também agora, pouco tempo. E a mexida que eu tô fazendo, galera, deixa eu arrumar esse voador aqui que tá um pouquinho torto, ó. Tem muito bichinho voando aí, ó. Os passarinhos tudo. Também fazendo a farra aí. Acabou de pousar um... Um papacapinha aqui, ó. Escutou o piado do bicho aí? Olha ele ali, ó. Vou afastar aqui um pouco, ver se ele solta uns cantos agora no final do dia. 5 e meia da tarde. É, ó o ferro aí, ó. Nem demorou. Aqui tem tanto que eu nem sei se é o mesmo. Claro, não deve ser, né? Porque aqui ele voou pra lá. Tá piando aqui atrás ainda. Acabei de colocar a gaiola aí. Os bichos já apareceram. Não vou deixar ele na gaiola. Dessa vez não vou deixar o solto aí ali. Então é pra evitar do meu de acontecer igual aconteceu da outra vez. Ele ficar um pouco travado aí também. O passeio tem que tá na mexida. É, com a fêmea. Então quando ele sai daí ele vai pegar a linha dele de passeio. E ontem ele cantou muito. Cantou bastante. Eu vou finalizar esse vídeo amanhã cedo. Mostrando como que vai ser o resultado. Como que vai ser dessa mexida. E o bichinho tá aqui, ó. Mancinho. Deixa eu colocar a pinzinha aqui, ó. Não vim o bichinho. Tá pintado agora. Próximo a muda. Ele já fica quase todo preto. Então rapaziada. A mexida é essa daí. Que eu vou explicar pra vocês em detalhes. Tem dois dias que eu tô testando. E hoje amanheceu cantando muito. Então rapaziada. Igual eu tava falando aí. Ele cantou muito hoje cedo. A mexida é a seguinte. Eu deixo ele aí. A parte da tarde. De manhã eu tô tirando. Pra ele cantar. No início eu tô fazendo assim. Até ele travar na fêmea. Porque essa fêmea não tá casada ainda. Então eu não tô deixando ele ficar vendo ela muito. Não tô deixando ele ficar de cara com ela o tempo todo. Então aqui no papelão. Pra você que não tinha visto ainda. Eu fiz três furinhos ali. Porém um detalhe dessa mexida. Sabe o que que é? A empoleração aqui, ó. Você vê que do lado dele. Um empoleração embaixo. E o outro em cima. Do lado dela. Os dois empoleras embaixo. Então quando ela fica aqui embaixo. Ele vai ali pra cima. Ele não tem acesso totalmente aonde ela tá. Só quando ela tá no ninho. Ou quando ela tá nesse polerinho. Ele vê um pouco. Ele como ela não costuma ficar ali. Então ela fica mais aqui. Bebendo água. Fica mais pra cá. Quando vai comer também. Então ele fica buscando muito ali. Claro, ó lá. Pra tentar ver onde que ela tá. E isso tá dando certo com esse pássaro. Às vezes. Pode ser que dê certo com o seu. E por que que eu tô tirando ele cedo. Igual eu tô falando pra vocês. Justamente por isso. Ele procurando lá. Porque. Pra quando ele se afastar dela. Ele sentir a falta dela já. Então quando ele fica. Na galinha de passeio. Ela fica aqui dentro. Aqui no. No quartinho aqui do fundo. É. Na cantina aqui no fundo. Ela fica aqui em um local bem iluminado. Pra ela ficar apinhando bastante. Eu boto ele aqui fora. Na galinha encapada. Claro. Até pra evitar do solto ficar aí em cima da galinha dele. Fica na capa aqui no fundo. E ela fica no voador aí. Eu tiro o papelão. Ela fica no voador. Inteiro ali. Completo né. Na verdade. Ela fica no voador aí. Com todas as pilhas disponíveis pra ela. Todo o espaço. Aí. Só coloco a divisória. Quando eu coloco ele aqui de volta. Então ele fica. Sai de manhã pra cantar. Fica até meio dia. Uma hora. Dependendo da hora que eu chegar aqui no trabalho de volta. Então eu venho cedo. E às vezes eu dou uma saída. Volto ali pra uma. Duas horas. Então ele passa. Novamente pra cá. Durante a tarde. Dorme aí a noite. Desse mesmo jeito. Amanhece vendo ela só pelo furinho. E já sai de perto. Dela desse jeito. Então pra você que tá buscando alguma mexida. Pro seu passarinho. Nesse início. Passarinho que não tá casado ainda. Se tá buscando alguma mexida. Você pode tá testando essa. O cachorro apareceu aqui. Os bichinhos se assustaram. Então. Ele não costuma ficar cantando. Quando tá aí. Tá de tarde. Ele dá uma travada já. Por isso que é bom você ter o time ali da mexida. Por causa disso. Às vezes seu passarinho trava. Só. De ver a fêmea bem pouco. Não precisa ficar junto com ela o tempo todo. Não precisa ficar de cara pelo tempo todo. Você vê que ele não cantou. Ele tá ali. Meio que travado. Ele tá travando a tarde. Ele solta bem pouco canto. Então meio que ele tá descarregando. Cantar logo cedo. Quando ele sai de perto dela. E isso eu já percebi. Que ele gosta de ficar desse jeito. Ele tá gostando dessa mexida. Eu vou continuar. Então amanhã eu venho. Mostrando o resultado pra vocês. Pra gente também finalizar. Como é que eu vou aí. Dar continuidade nessa mexida. Pra ter um bom resultado também. Aí rapaziada. Já tá dando o resultado da mexida. Acabei. Acabei de tirar ele de pé da fêmea. Igual vocês viram aí. Então todo dia cedinho. Tô afastando ele dela. Pra ele poder cantar. E assim. Então você tá vendo que o resultado já é imediato. O pássaro fica travado na fêmea. Sem ver a fêmea. A gente erra muito nisso. Às vezes. Acho que o pássaro travar. Tem que ficar de cara com a fêmea. Tem que ficar vendo a fêmea. E nisso muitas vezes você passa de fêmea. Seu pássaro erra mexida. É mexida. Você erra mexida com fêmea. Seu pássaro trava. Fica sem cantar. Fica piando muito e não canta. Então não tô dizendo que essa mexida é perfeita pra ele ainda. Até porque esse aqui é um teste. Ele tá sozinho. Não tem outro solto cantando. Talvez ele pode querer brigar e não cantar de cara. Não tem outro coleiro aqui perto. Em gaiola pra ele tá cantando na cara. Pra eu saber se essa mexida é realmente a mexida dele. Só que. Como eu tive meu resultado positivo. Continuei. Porque a ave tá cantando. É importante ela cantar. Não ficar chamando. Não ficar muito parado. Não ficar muito perdido. Então acabei de tirar. Sendo que. Logo no início. Ó. Ele ainda se perde um pouco. Só que ele tá dando mais velocidade no canto. Ó. Eu percebi. Foi isso. Dois dias depois que eu comecei essa mexida. Ó. Eu percebi isso. Que ele tava tendo uma retomada mais rápida. Ele tá dando. Ó. Mais velocidade no canto do que ele vinha antes. Então. A presença da fêmea de cara com ele. O tempo todo com ele ali. Às vezes ali. Vendo todo dia. Pra ele não é uma boa mexida. Eu entendi isso. Que ele gosta de menos fêmea. Ele gosta da presença da fêmea perto. Porém. Sem ver. Só o piado dela. Ou de vez em quando ele vai ali no buraquinho. Dá uma olhadinha. Dá uma espiadinha. E assim. Ele se sente muito bem. Se sente. É. Travadinho ali na fêmea. Pelo menos por enquanto. Igual eu tô falando. Tô ajustando ainda essa mexida. Não sei se vai ser essa mexida dele mesmo. Pra uma disputa de torneio. Pra uma disputa pra tá cantando de cara pra outro. Pra uma disputa com os passarinhos soltos. Mas o importante era fazer cantar mais. Ó. Um pássaro que tem velocidade. Ele tem retomada. Um passarinho que tem um canto grego. Mas me agradou bastante. Um passarinho veloz. Então. A tendência é essa. Aos poucos a gente vai ajustando ainda mais. Ó. Ele gosta muito de cantar. E canta assim mesmo. Com certa facilidade. Mas se você botar muita fêmea nele. É. Ele para de cantar mesmo. Fica travado. Fica chamando frio. Então aí. Tá o resultado da mexida. Então vocês podem também fazer aí. Daquele jeito. Botar ali. Igual eu expliquei pra vocês aí. No início do vídeo. Se ficou alguma dúvida ainda. Cola aí nos comentários. Com certeza eu te respondo. Beleza? Deixa eu pegar a ligada na mão agora. Vamos fazer um teste aqui. Ele que tava me estranhando um pouco. Quando eu pegava a gola na mão aí. Vamos ver se ele. Se ele fica mais. Mais à vontade agora. Já que tá. Aí já cantando. Já começou a piar. Mas cantou. Tá valendo. Deu umas piadinhas em frio. Mas tá valendo. Continua cantando. Aqui não tem nenhum passarinho solto aqui. Cantando ainda. Firme. Nenhum coleiro. É papacapim. Aqui na região. Cantando firme. Peguei um bom né rapaziada. Então vamos continuar com essa mexida aí. E vamos aos pouquinhos. Puxando ferinha. Seja pra alguma disputa aí com o solto. Ou com meu coleiro quando começar a cantar. Ou quem sabe até uma baderninha. Se aparecer aqui. Eu consegui ir. Eu levo o bichinho pra fazer os testes aí. E você também pra saber se realmente a mexida tá funcionando. É testando. Não tem jeito. Beleza? Aqui todos com Deus. Grande abraço aí. Muito obrigado pela sua presença. Falou. Valeu. É nóis. Fui.